Joga! Hora de cima, embora é melhor ficar O fim está chegando, tem gente esperando a hora de chegar Chegar umas águas curvas e eu fiz tantas roupas pra poder voltar Esse meu canto que não presta E tanta gente tão defesta Mas isso é tudo o que me resta Nessa festa, nessa festa Eu vou como um bucão e chamas com a tua cama que me faz tremer Com um chão de pé remoto, com um amor remoto que eu não sei viver Vou poder guiar meus filhos, caminhar de trilhos, isso é pra valer Foi sua estrela de brilhar Outra então tem que se apagar Quero estar vivo para ver O sol nasceu, o sol nasceu, o sol nasceu Eu vou subir Pelo elevador dos fundos Que carrega o mundo sem sequer sentir Vou sentir Tinha aquela dor no peito Tinha aquela dor no peito, me escondi direito Agora vai surgir Vou surgir Vou surgir Vai estar de louca pra barrer as ruas Em que eu vou seguir Oh, em que eu vou seguir Em que eu vou seguir Em que eu vou seguir Em que eu vou seguir